Jonas, vou desenhar óculos, gente. Não, não. Não, não. Salta um pouco os óculos, não. Vou estar a ver o que estás a fazer. Espera. Estou a fazer o enquadramento. Mãe, deve ser um barco alto. Mary, como é que é? Estou bem. Está-se bem? Então, espera aí. Jonas, Estás pronto? Saltas para lá. Está bem? Estou apanhando a água. Olha, João. Então eu vou esperar. Estamos prontos? Como quiser, João. Está bem. Está bem. Foste-te embora. Bora, Mary. Com força, para este lado. Não, não, não. Vai esse, agora esse. Já, vai. Pés na ponta, pés na ponta. Pés na ponta. Vai, bora. Ata na ponta. Ata na ponta. Pés na ponta. Ata na ponta. E a ponta. Fica, obrigada.